Transcrição e Legendas Pedro Negri Que porcaria é essa? É o fim do mundo É, chegou a minha hora Ainda bem que é você, Fofuxo Não é estranho essa comida crescer perfeitamente reta? Gênio Prepare-se Eu achei que pessoas nas cavernas não existissem mais Nós felizes conhecer vocês Obrigado Nós somos os bem melhores Bem, melhores? Com ênfase no bem Essa é a casa de vocês É grande, né? Oi, garota Outra adolescente? É... Uma garota Amiga! Eu nunca tive uma amiga garota! Nem eu, nem eu! O que a gente faz? O que a gente fala no Brasil? O que tá acontecendo com a nossa voz? O que é que tá bom? Eu sei se as pessoas das cavernas fazem parte do mundo moderno Qual o problema, Grandão? Esse lugar tá mudando todo mundo Vai! O tanque não pode passar o dia todo na frente da janela Peraí, Douglas, os pássaros estão no ar Na minha época, a gente não ficava vendo pássaros Lutava com eles Ai, me deixe em paz Pai, o que é isso? Uma cicatriz Cada marca é uma aventura O meu pai nem sabe dessa aqui Olha, o seu mindinho Você não pode passar desse muro? Não, dessa fazenda É como se fosse sua caverna Você é igual a mim Tá vendo o muro? Quer pular esse muro? Quero! A gente volta antes que eles percebam Você levou a Aurora pra passear Os bem melhores construíram o muro por uma razão O que foi isso? Para uma aventura Só vamos sobreviver Se o bando ficar junto Esse é um mundo muito perigoso Eu também me preocupo com a minha família Fora das Cavernas Que isso? Círculo de morte O dia hoje tá ótimo pra morrer Pessoal, adivinha o que eu encontrei? Desculpa, querido Pensamos que fosse um predador tentando nos matar Não peça desculpa por um círculo de morte eficaz Os Kudz 2, uma nova era Não acredito O seu acessório é um bicho preguiça? O meu acessório é um bicho preguiça Esse é o braço Esse é o braço Apresentando as vozes de Juliana Paz e Rodrigo Lombardi Breve nos cinemas E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto